Juliana Paz brilhou à frente da bateria da Grande Rio na madrugada desta segunda-feira, 04, apesar de acompanhar a bateria e seguir no ritmo na maior parte do tempo, a atriz fez uma breve interrupção em seu desfile ao se deparar com uma amiga de longa data em um dos camarotes do local. Débora Seco, que foi rainha de baile de hotel na noite anterior, foi saudada com selinhos pela rainha de bateria. As duas se aproximaram nos bastidores de celebridade, em 2003, e desde então levaram a amizade para fora de cena. Que orgulho, que rainha, escreveu a mãe de Maria Flor ao postar o momento no Instagram. Prova de fantasia foi em cima da hora, correria muito insana, por conta das gravações de nova trama da Globo, Juliana Paz encarou uma tensão pré-desfile. Teve um momento em que eu achei que não fosse conseguir. Realmente me esforcei muito para estar aqui. Ontem eu não tinha provado a fantasia ainda. Cheguei e fui direto para o ateliê do Henrique Filho, provei fantasia, fiz os ajustes, fui em casa, estive com os meus filhos e hoje já começou toda a rotina de vir para cá, essa loucura que é chegar cedo, então realmente foi uma correria muito insana. Mas carnaval é isso, é paixão. Estou muito feliz de ter conseguido, hoje acordei e tentei ficar mais calma durante a manhã. Almocei bem pouquinho porque a barriguinha tem que ficar no lugar, afirmou a artista, estrela de um ensaio super sensual com tema burlesco em preparação para a folia. Milade foi prestigiada por filho, ele super me apoia, quem também ganhou um apoio especial foi Milade Miael, em sua estreia como Musa da agremiação de Duque de Caxias ganhou a companhia do filho, Yudi, fruto de seu antigo relacionamento com Wesley Safadão. E o Dita e a animadérrimo no camarote, ele super me apoia, está curtindo e ansioso, contou ao Puri People. A influencer ainda comemorou o fato de representar a modernidade em sua fantasia, é uma realização, eu sou muito grata por vir representando tudo que eu faço, por Marilise Gomes. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma